Moradores aqui do município de Juína que foram contemplados com a pavimentação asfáltica levaram um susto após receberem o boleto para pagamento desse asfaltamento de forma integral. O prefeito de Juína, Paulo Augusto Veronese, cedeu entrevista à imprensa do município explicando como funciona esse pagamento. Na verdade a gente tem uma, dentro dessa organização da prefeitura e dentro do que vem sendo referência na questão de pagamento de asfaltos, na verdade a cobrança de melhorias que acontece na cidade ao longo dos anos isso já acontece e teve algumas pavimentações que nós finalizamos dentro da nossa gestão e agora começa a encaminhar essas cobranças de melhorias. É algo que a população já tem conhecimento ao longo do tempo, é comum as pessoas estarem pagando essa cobrança de melhorias que é o que dá condição da prefeitura continuar com outras obras na sequência. Senão a prefeitura também não tem condição de dar sequência na pavimentação que é uma obra tão importante que a população tanto espera. E ao longo, finalizando a pavimentação nessas ruas que estão sendo lançadas a cobrança agora a gente faz o lançamento da cobrança. E foi feita agora no último mês essa finalização das obras com relação à parte burocrática dentro da gestão. Então, feito isso, lança-se a cobrança de melhorias. E o que foi equivocado nesse momento, que a gente tem que passar à população, é que a cobrança chegou como se fosse pagamento só à vista. E, na verdade, ela pode ser parcelada em até 24 vezes, como é de praxe, dentro da prefeitura. E é essa informação que não chegou à população. Então, a gente já refez alguns documentos, está com a carta em anexo. A gente também não entregou todas as cobranças. E a gente está entregando junto com as cobranças, essas boletas são entregues nas casas da população, está sendo entregue já com uma carta dizendo a forma de pagamento, que pode ser em até 24 vezes ou com 10% no caso do pagamento à vista. Após o recebimento dessa carta, desse boleto, qual é o procedimento que o morador deve fazer? Olha, os boletos estão saindo com prazo de até 45 dias. E o que eles devem fazer? Ou vir fazer o pagamento desses boletos com desconto, ou vir na prefeitura procurar a tributação, que vai ter orientação de como é feito o parcelamento. Perfeito. Eu gostaria que o senhor explicasse que esse asfalto é da outra gestão, mas vocês só finalizaram, no caso, a prestação de conta. Esses asfaltos que estão saindo na sua gestão, o senhor está fazendo reunião com os moradores, porque essa foi uma queixa desses outros moradores dessa outra etapa de asfalto, que não houve uma conversação da antiga gestão com eles, falando sobre o que ia acontecer, sobre o parcelamento. Olha, a gente tem conversado, sim, fizemos algumas reuniões explicando o início do asfalto, onde as ruas irão sair, qual o valor da obra, quanto que ia sair. O que, às vezes, fica em esse conflito é que algumas moradoras, às vezes, não participaram, não tiveram informação no momento, e aí fica vago essa informação. Mas a gente tem que falar para a população que essas cobranças já aconteceram no passado, estão acontecendo agora e vão acontecer mais na frente. A única coisa que muda é um pouco o valor, porque tem obras que é só pavimentação com meio fio, tem algumas obras que é com calçadas, enfim. Dependendo do lote, do tamanho do lote, nós temos lotes na cidade, alguns casos dessas cobranças agora, que é 490 metros quadrados um lote. É um lote relativamente grande. Aí, nas mesmas ruas, nós temos lotes menores, que daí se cobra menos. Então, assim, vai muito em função do tamanho do lote e também da época que foi efetuada a obra. Sabemos das dificuldades, recursos que a população tem que pagar, a gente sabe do dia a dia, todo mundo tem já os seus compromissos, mas indo lá na prefeitura, conversando, a gente consegue, sim, chegar a um parcelamento que cabe no bolso de cada um.